E pra vocês que estão em casa no Brasil todo, agora um dos melhores médicos do mundo, que vai estar com a gente aqui agora um bate-papo super interessante, o Dr. Jimmy Albuquerque. Por favor. Ok, obrigado. Você está aqui perto dessa livra, quem é tudo? Bem-vindo. Prazer. Um prazer, muito bom. E principalmente nesse livro que agora é um lançamento. Olha só, não somos o que comemos. Grande mito, hein? Quer dizer, já é uma frase que faz parte da nossa vida, não é verdade? Somos o que não digerimos e assimilamos. Olha isso. É um verdadeiro mestre, viu gente? Então, maravilhoso, presta atenção, fica ligadinho. E aproveita e siga as redes sociais do Dr. Jimmy Albuquerque aqui nas redes sociais. Tem o canal no YouTube, tem no Instagram, tudo, que você vai descobrir como cuidar. Presta atenção, com dicas, né? Cuidar do sangue, morfologia humana, é o estudo do sangue. Olha, vou deixar uma mensagem, inclusive, pra você, tá? Se não tiver tempo pra cuidar da saúde agora, vai ter que arranjar tempo pra cuidar da doença, depois. Fica ligado com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.